Ha-ha! Hi-hi! Ha! Uou! Hi-hi-hi! Ha! Uou! Uou! Oh! 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 Morphle, você está bem? É que que eu... Pum! Hum... Eu sei o que vai te animar! Hum... Ah! Oh! 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 He-he! Hi-hi! 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 Não está pronta! Venha ver! Eu inventei uma poção da juventude, que demonstrarei em meu assistente! Oh! Fofinho demais! Feliz! Ha! Tubos de ensaio rolantes, Morphle! Barba da batida! Ha-ha-ha! Mas eu não sei como cuidar de um bebê! Oh, Glória! Ha-ha! Morphle! Você deve levá-la ao papai dela enquanto eu faço o antídoto! Oh! Minha nossa! Morphle! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha! Ai! Oh, não! Mim, Mim, não chora! Mim, tá com fome? Ah! Oh? Mila! Mila! Onde você tá? Oh? Mila! Ah! 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 Oi, Mila! Oi, Morpho, meu amigo! Eu tô muito feliz em ver você! Eu tive um sonho muito estranho! Eu sonhei que eu era um bebê! É bem engraçado! Oi, Morpho! Como você está se sentindo? Morpho está bem! Atchim! 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 Pobre Morpho! Você ainda tá doente! Você precisa descansar bastante pra melhorar! Não se preocupe, Morpho! Eu e o papai vamos cuidar de você! Hã? Oi, Mila! Oi, April! Você e o Morpho querem brincar? Eu adoraria brincar, mas... O Morpho está doente e eu disse que cuidaria dele! Morpho brinca também! Atchim! Não, Morpho! Você tem que ficar em repouso! Mas, mas, mas... Não, Morpho! Você pode ir brincar, Mila! Eu tomo conta do Morpho! Obrigada, papai! Descanse bastante, Morpho! Tchau, Morpho! Então, Morpho! Que tal eu ler uma história pra você? Morpho... Morpho quer brincar com Mila! Morpho volta logo! Morpho, olha só! Morpho, olha só! Mila, onde você está? Morpho, olha só! Morpho do lado de fora! Aô! Aô! Oi, Morphle! Você está bem? Morphle, procura... Procura... Ah! Eu tenho medo de ratos! Morphle, desculpe! Ah! Ah! Tchim! Vai embora, seu tigre malvado! Vai! Ah! Ah! Tchim! Saúde! Ah! 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 Tchim! Ufa! O meu canudo da sorte foi útil mais uma vez! Mua! Ah! Mila, cadê você? Ah! 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 Tchim! Mila! Mila! Morphle! Mila! O que você está fazendo aqui fora? Morphle! Morphle quer brincar! Mas você está doente! Precisa descansar! Vamos voltar pra casa, Morphle! Eu fico com você! Ah! Ah! Morphle, não doente! Ah! Isso é ótimo, Morphle! Ah! 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 Oh! Olá, papai! Voltamos! Oi, Mila! Morphle! Você está todo sujo! O que foi que você fez? É... Primeiro nós vimos uma senhora que pediu ajuda pra achar o seu chapéu perdido Eu perdi meu chapéu Vocês podem me ajudar? Morpho morfou em um cachorro de busca E começou a procurar por todos os lados o chapéu Morpho achou o chapéu É... A senhora ficou muito feliz quando Morpho o achou Depois encontramos o mecânico Joey Morpho, eu preciso da sua ajuda Meu reboque quebrou Morpho morfou em avião E também em um triceratope E um robô Obrigado, Morpho Você não poderia ter rebocado o carro? Ah... é... sim Mas... o construtor Lawrence Então o construtor Lawrence nos pediu ajuda Eu deixei minha furadeira lá em cima do prédio Morpho guindaste A área da obra estava muito lameada Obrigado, Morpho Você fez muito bem, Morpho Mas agora você precisa muito tomar um banho Banho? Morpho não gosta banho Morpho, volta aqui Vamos lá, Morpho É só um banho Morpho não gosta 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 Onde ele foi parar? Aí está você! Vamos lá, Morpho! É só um banho! Não! Te peguei! Não! Morpho não quer banho! Não! Morpho não gosta banho! Eu te ajudo, papai! Bom! Pelo menos agora o Morpho está na banheira também! Morpho gosta banho! O quê? Agora você gosta? Mila, Morpho! Fiz limonada pra vocês! Limonada! Depois eu limpo isso! Quero muito terminar de ler o meu livro! Ah, não! A torre do Morpho! Mila, você quebrou a torre do Morpho! Eu não quebrei a sua torre! Hã? Oi! Morpho, você estragou meu desenho! Não! Morpho, não! Sem brigas! Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Eu sou o Professor Mau! O Senhor Ação está aqui para te deter! Morpho é Senhor Ação! Oh, legal! Eu construí uma máquina que fará todo mundo dormir! Ha, ha, ha! Não mesmo! O Senhor Ação está aqui! Ha! Hi, hi, hi! Ha, 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 ha! Que legal! Vamos tirar isso do caminho! Beleza! Ah, onde foi que eu parei? Ha, 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 ha! Você não venceu, Senhor Ação! Com a ajuda do... Oh, mas cadê o meu baú? Senhor Ação! Hum, Morpho, por que você pegou o baú? Morpho, não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morpho! Construção boba, não! Mila boba! Quer saber, Morpho? Eu vou brincar sozinha, sem você! Morpho também vai brincar, sem Mila! Morpho vai brincar, sem Mila! Tata-tata-tata! Sem coração! Ah, ui! Ui! Ah! Não tem graça! Sem Mila! Ah, não! Ah! Eu não sei o que desenhar! Hum! O Morpho pensaria em algo! Esse livro é muito legal! Morpho, desculpa! Desculpe, Morpho! Eu não deveria ter ficado brava por você ter estragado o meu desenho! Hã? Ah, não foi o Morpho! Eu é que quebrei sem querer! O quê? Ah! Então foi você que quebrou os blocos do Morpho também? Aham! Aham! E pegou os brinquedos? Hum, sim! E quebrou construção de galhos? Hum, acho que sim! Milamorpho, amigos de novo? Claro que sim! Ah, me desculpem mesmo por ter feito tudo isso! E desculpe por ter feito vocês brigarem! Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Claro que sim, papai! Ei! Elefante! Ei, cuidado! É! Toda essa água foi quase como um banho! E bandidos gostam de ser sujos! Desculpe! Olha só! Que tal se a gente sujar a cidade toda? Ah, ah, ah! Mas como vamos fazer isso? Talvez um pet mágico possa nos ajudar! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Meleca, 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 meleca! A gente precisa parar eles, Morpho! Morpho, em um... Não na minha cidade, crianças! O que estão fazendo? Nós precisamos pegar os bandidos! O que vocês precisam é limpar a bagunça que fizeram! Ah, ah, ah... Mas... Sim, mas, mocinha! Eu volto daqui a pouco pra ver se vocês já limparam essa meleca! A gente precisa limpar isso muito rápido, Morpho! Morpho tem ideia! Isso foi ótimo, Morpho! Ha-ha! Agora que está limpo, vamos atrás dos bandidos! Ah, não! Olha só esse tanto de meleca! Ah, ah! Olha! Bandidos! Eles vão jogar meleca no carro do policial! Morpho, desvie a meleca deles com a sua água! Morpho, desvie a meleca deles com a sua água! Ha! O quê? Vocês de novo? Comecem a limpar o prédio dos bombeiros agora mesmo! Tá bem, policial Freeze! Uau! Olha, Morpho! Todos os lugares sujos de meleca agora estão mais limpos! É como se fosse um sabão mágico que limpa! Uau! Vamos limpar o resto dessa meleca! A gente já não tinha melecado isso? Mas nós limpamos tudinho! E agora, vamos limpar vocês também! Ah, não vai não! Ah, não! Estamos bem limpinhos, Jorn! É mesmo, Stein? Eu adorei! Morpho! Vamos fazer uma brincadeira com o papai! Morpho em... Mila! Ótimo! Agora vista essas roupas! Você está igualzinho a mim! Sim! Agora, vamos brincar com o papai! É você, Mila! Eu não vi você descer as escadas! Você não viu porque eu ainda estou aqui! Mas... Ah! Então você deve ser o Morpho! Sim! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Ah, é... A Mila... O Morpho não está aqui! Mas... Mas... A Mila brinca! Ei! Vamos brincar! O Troy não percebeu que era o Morpho! Oi, Mila! Do que nós podemos brincar, Mila? Você sempre tem ótimas ideias de brincadeiras! Sim! Ah, ah, ah... Pega! Pepe, Mila! Peguei! O... O quê? Uau! Oh! Agora você só precisa pegar a Sarah! Mas... Onde ela está? Eu... Eu estou aqui na árvore! Mas... Eu acho que eu não consigo descer sozinha! Oh! Mila, ajuda! Espere um segundo! Você não é a Mila! Você é o Morpho! Uau! Obrigada, Mi... É... Morpho! Veja só! Parece que o Morpho não está com vocês! Mas, Ty! Esse não é o Morpho! E sem o Morpho, podemos incomodar mais! Você é tão pequena! Me solta! Você não pode fazer nada! De onde veio essa bola? O que está acontecendo? Vamos fugir, Stein! Sim! É a Mila de novo! Nos deixe em paz! Você enganou eles, Morpho! Eu estou tão entediada sem o Morpho! Vou procurar ele! É a Mila! Nossa! Não! Aей, a Mila! Aê! Aê!